Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse é um vídeo de mercado. Como vocês estão vendo, eu estou no Walmart e vou estar tentando mostrar alguns produtos econômicos. Aqueles produtos para as pessoas que querem economizar um dinheiro quando chegar aqui nos Estados Unidos, comer uma comidinha, encher o pandulho e salvar dinheiro. Principalmente se você está vindo com o real, convertendo para o dólar, muitas vezes dói. É importante também que eu nunca faça conversão, né? Mas enfim, quando você chega do Brasil, com o seu suado real, sim, dói no bolso. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito, comentar nem que seja uma vírgula aqui embaixo e também, não esquece, se está vindo para Orlando, querendo comprar seu carro, procure pela King Motors, todas as informações na descrição desse vídeo. Agora sem mais rolação, o quê? Bora ao vídeo. Ah, tem mais alguma coisa que eu ia falar? Não sei. Ah, segue lá no Insta também, procura por Nossa Vida Usa. Agora sim, bora ao vídeo. Antes de mais nada, deixa eu só mostrar essa máquina que é abdona para vocês. Essa é uma máquina de fazer chaves. O preço médio das chaves custa 2,67 a 4 dólares pela chave. 4 dólares são essas mais enfeitadas aí da Marvel, estão vendo aí outros personagens e tal. E você faz tudo você mesmo. Simplesmente faz o pagamento aqui, esse trequinho aqui, abre, você coloca o bico da chave ali, ela vai ler a sua chave e fazer o desenho que você escolher. Escolhe na tela, manda produzir, faz o seu pagamento. É claro que o pagamento é antecipado, né? E prontinho. E olha aí que legal. Pronto em menos de um minuto. Então aqui nos Estados Unidos você não vai ver chaveiro, tipo aquelas banquinhas de chaveiro, sabe? Ou melhor, pelo menos aqui na Flórida. Olha só o tamanho dessa margarina aqui. Gigantesca. 1,270 kg. É uma marca que é mais popular, vamos dizer assim. Não é tão saborosa. Eu quando utilizava margarina ao invés da manteiga, era essa, ó. I can't believe it's not butter. Tipo, eu não posso acreditar que isso não é manteiga. E essa é um pouquinho mais cara. R$7,58. Também com 1,270 kg. E já compartilhei com vocês algumas vezes. Ultimamente nós utilizamos essa aqui, que é uma manteiga. Muito boa, Landry Lakes. R$3,84. Até parece que eu sou patrocinado pra eles. Tanto que eu falo dessa marca aqui. Mas é que realmente vale a pena. Bem saborosa e também tem um preço bem amigável, né? R$3,84. Ah, é claro, tamanho. 368 gramas. Diga pro pessoal que ainda nunca viu e que tiver a opção aqui de experimentar. Teste essa aqui, ó. É uma, vamos dizer assim, uma margarina. Uma manteiga, melhor dizendo. Com canela e mel. Ou seja, ela é doce. Vem em pouca quantidade. R$2,36. Só que é bem diferente o sabor pra você comer com um pãozinho quentinho ainda da hora, sabe? Se for comer num pãozinho que não tá quente, não fica tão gostosa. Mas experimente essa manteiga aqui, ó. Com um pãozinho quente. Tipo, fica fenomenal. Sério, não tem como escrever pra vocês. Outra dica aí pro pessoal que tá vindo pra cá, vai vir passear. Veja quando você for comer numa pizzaria brasileira, se realmente eles estão utilizando catupiry. E tem muitos locais que ao invés do catupiry, eles colocam o cream cheese. Que é esse aqui que é um creme de queijo. Só que é bem diferente do catupiry que a gente conhece no Brasil. Então sempre pergunte se estão utilizando catupiry ou cream cheese. Isso aqui é R$3,98. E é muito bom. Não tô dizendo que seja ruim. Só que catupiry é catupiry, né? É diferente. 453 gramas. Ou seja, uma libra. Uma libra é na verdade de 454. E olha só esses refrigerantes que isso. Não parece aqueles refrigerantes das antigas pela garrafinha. Jarritos. Tamarindo. Quem assistiu Chaves, que é das mais antigas aí, deve ter assistido. E eles falando sobre refrigerante ou suco de tamarindo, né? Aqui, ó. Tamarindo. R$0,88. E o legal é que esses aqui não são produtos americanos. São produtos, assim, mais pro público hispânico, sabe? Público latino. Então tem sabores diferentes. Como o passion fruit, que é maracujá. Esse outro aqui é o French Punch. Bem tradicional americano. Esse aqui é de laranja, acrediteu? Mandarinho. É, laranjinha. Laranjinho no Brasil, que era bem similar a essa garrafinha aqui, ó. Todos eles custam R$0,88. Ó, tamarindo. Como eu falei pra vocês, é bem tradicional. Mas entre o público latino, tá? Só que não deixa de ter nosso produtinho brasileiro. Brasileiro também é um público latino. Se eu não me engano. É, assim. Aqui, ó. Vem com 12 Guaraná. Guaraná, Antártica, importadinho do Brasil. Olha só. R$16,26. É muito mais caro do que Coca-Cola. É claro que é um produto importado devido a isso. Acaba sendo mais caro do que o normal. Aí, ó. Quem lembra do sucão? Esse é das antigas. No Brasil se chamava de sucão, né? Olha aí. R$0,24 esse pacotinho aqui. Só que é aquele suco bem artificialzão, sabe? Vai colorir todo o teu interior do corpo e tal. Tu vai fazer as tuas necessidades com cores, dependendo. Meu Deus do céu. Não era nem ter falado isso, mas falei. Enfim. Esse aqui tem muito corante. Não é tão saudável. Então, R$0,24. Só que daí você pode partir um pouquinho acima. E pegar esses assim, ó. São os suquinhos. Também em pó. Só que são muito menos artificiais do que aqueles. Ok? Então, sendo muito menos artificial. Acaba sendo mais caro. Por exemplo. Esse aqui vem em 10 pacotinhos. Custa R$1,90. Então, tá com um precinho bem bom. Isso aqui é da marca do mercado. Se for pra outras marcas. Como, por exemplo. Tanto aqui, ó. Isso aqui é Crystal Light. Vem também com R$10. R$2,68. Detalhe. Ele vem num pacotinho que facilita de você colocar dentro de uma garrafinha de água. Tá vendo ali a garrafinha? Então, você pega a quantidade exata que vem dentro desse pacotinho. Só rasga o pacotinho e derrama dentro da garrafinha de água. Chacoalha. Prontinho pra beber. Entendeu? Então, é bem prático. Já aqui embaixo. Olha aí. Tang. Famoso tangão. Isso aqui seria o tangão. Por quê? É um tang. Que vocês já conhecem. Só que vem numa lata. O pó. Então, são 566 gramas de tang. Por 5 dólares. Não, não, não. É assim. É assim. 5 dólares e 48? Não, gente. Isso aqui tá errado. Aqui, ó. 2 dólares e 82. 2 dólares e 82. Por 566 gramas de tangão. E já o tang tradicional. Aqueles que vocês compram de vários sabores e tal. Vocês encontram no mercado brasileiro. Outro suco que é diferentácio. Que acredito que não tem no Brasil. Se tiver errado, me corrijam. Por favor. É o Gatorade. Aqui, ó. É o Gatorade. Ele vem em pó. Tem o Gatorade tradicional. Como vocês estão vendo ali, ó. Só que esse aqui é um Gatorade que vem em pó. 1,440 gramas de Gatorade. Tá custando... Eita! Meu Deus do céu. Eu sempre faço isso. Não danificou? Não. Não danificou. 8 dólares e 38. Sério. Eu sempre derrubo as coisas. Já perceberam isso, gente? Tem gente que diz... Ah, é porque tu toca muito. Não tem graça se eu mostrar um produto pra vocês e não tocar. Então, eu tenho que encostar num produto pra poder mostrar. Coisa de Anderson mesmo. 8 dólares e 38. Vem tudo isso aqui de Gatorade. Pra você misturar com a sua aguinha. Olha aí. Que bolinho pronto. Na verdade, mistura de bolo. Toda prontinha. Só falta você adicionar o leite e os ovos. É barato. Você já deve ter visto isso várias vezes, né? 1 dólar e 24. Essa aqui, ó. Tem umas que custam 1 dólar só. Só que, como eu estou vendo, esses aqui são recheados. Ó. Recheado. 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 Enfim, recheio tem como você fazer em casa ou simplesmente você comprar ele já pronto. É como se fosse o recheio em si, prontinho dentro de um potinho. Olha como é barato. 1 dólar e 50. Então, é muito prático pra você fazer essas coisas aqui. Olha esse outro aqui, ó. Que é de coconut. Que é coco. Milk chocolate. Baunilha. Cream cheese. Cherry. E aqui tem as versões mais em conta. Que são da própria marca do Walmart. E olha só, gente. 1 dólar e 32. Uma variedade grande, ó. Tem como você comprar elas e comprar os confetzinhos. Pra você, tipo, derramar por cima e dar aquele charme a mais. Olha aí. E esses aqui com confete é um pouquinho mais caro. 1 dólar e 50. Deve ter da marca do Walmart também. Geralmente eles fazem pra poder ficar competitivo. Mas agora que tu imagina fazer um bolinho desse ali e colocar umas gotinhas de chocolate dessa marca aqui, ó. Acho que é Ghirardelli. Sei lá como é que é a pronúncia disso. Se alguém souber, me comente aí como é que se pronuncia esse nomezinho aqui. 3 dólares e 48. Esse chocolate é delicioso, gente. No bolinho mesmo deve ficar fenomenal. Tem a versão do branco. Tem esse outro aqui, ó. Que ele é uns pedacinhos de chocolate com... Isso aqui é com menta. Olha aí. Uma variedade bem grande. Chocolate 100%. Aquele chocolate bem amargo, né? 72% cacau. Esse outro aqui, ó. Que vem com os crocantezinhos de amendoim. Olha só. Então, variedade dessas coisas que fazer bolo é o que mais tem. Olha isso. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó. Olha aí. Pra vocês verem como mesmo nessa época, assim, que as coisas estão um pouco inflacionadas, ainda continua barato, ó. Esse aqui é um macarrão que custava antes 50 cents. Uma caixinha de 454 gramas. Agora tá 92 cents. Claro que tem muitos produtos que estão até mais baratos agora. Porém, isso é inflação. Problema também de transporte. Estados Unidos tá precisando muito, muito mesmo de caminhoneiro, gente. Só que não tem motorista suficiente. Tipo, tem uma carga. Olha só. Escuta isso. Uma carga pra cada 60 motoristas. Então, é uma loucura total. Aí, ó. A barrilha. Aquela barrilha. Essa é um pouco mais cara, ó. 1 dólar e 58. Essa aqui também é tudo 92 cents. Esse macarrão, o pessoal costuma comprar e só misturar com uma massa dessa aqui, ó. Pra fazer com macarrão. Só que eu, particularmente, não curto, tá? Fica meio artificialzão e tal. A gente prefere fazer uma mistura em casa ou fazer meio a meio. Tipo, metade mistura e a outra metade feita em casa. Com hospedação de tomate e tal. Inclusive, também tem uns desses aqui que tem com hospedação maior. E, é, eu só dou uma mistura. Quero ver se encontro aqui pra poder mostrar pra vocês. Enfim, outro dia eu mostro. Tem que estar procurando e eu tô com pregui agora. Ó, isso aqui são outras misturas. Mas tem uns que tem hospedação grande de tomate. Outro compra latinha do tomate já picadinho também, que é frescura. Agora, curte quanto custa o queijo parmesão, gente. Aí, no macarrãozinho. Como eu mostrei macarrão, tem que mostrar o queijo parmesão, né? Quem não gosta de um queijo parmesão, 453 gramas, 4 dólares e 98. Sério, é dado, gente. Eu, particularmente, lá em casa, eu tenho desse aqui como tenho também desse. Esse aqui eu costumo usar em alguns pratos mais diferenciados. Por quê? Ele é mais caro, 3 dólares e 32, só que ele é um parmesão mais grosso. Ele é mais saboroso, sabe? Olha aí. Esse aqui é o homestyle, que é o estilo caseiro. Mas é muito mais saboroso. Também mais caro, 3 dólares e 32, enquanto esse outro aqui, 4 dólares e 98. Vem com muito maior quantidade. Lembra que eu falei pra vocês de comprar os tomates já picadinhos? Olha esse, ó. O tomatezinho picadinho. Com aqueles chilis. Não sei o que coisinha é esses chilis ali, ó. Não sei o que isso ali, eu nunca experimentei. Sei lá. Ó, versão do Walmart também. O Walmart é mais barato, 72 centos, enquanto esse outro aqui é 1 dólar e 24. Agora curte isso. Quem quer economizar? É claro que não é tão saudável, tá gente? Na verdade eu acho que não é nem um pouquinho saudável. Mas esse aqui é um macarrão com carne moída. E vem prontinho. Basta você esquentar no micro-ondas, por exemplo. Tipo um minuto já vai ficar fervendo. 425 gramas. Ou seja, uma pessoa come de boa. 67 centos. Olha isso. Agora tem as outras opções. Como esse aqui, ó. Mini ravioli. Essa massinha ravioli ali, ó. Com carninha por dentro. Também custa 98 centos. É bem baratinho. Esse aqui é igual aquele, só que de outra marca, ó. Macarrãozinho com carne. Essa marca aqui é um pouco mais cara. 98 centos. E tem a lasanha em pote. Ó, tu compra lasanha em pote. 98 centos também. Vem com carne e tudo. Então é dado. É muito em conta. Daí tem as marcas mais orgânicas e tal. Esse aqui é orgânico, ó. 2 dólares e 12. Agora curti esse macarrão. Eu já experimentei. As crianças lá em casa experimentaram. E não curtiram muito. Esse aqui é o macarrão. Estão vendo ali? Com cheetos. Sério. Macarrão com cheetos e queijo. O sabor ficou esquisito, gente. Ficou meio artificialzão. Não sei se a gente está desacostumado. Mas o cheeto a gente gosta bastante. Porém o macarrão com cheetos não ficou muito legal. Tem esse outro aqui, ó. Que ele é o Fleming Hot. Que ele é bem apimentado. E esse outro aqui que é mais apimentado ainda. Custa 1 dólar e 34. 1 dólar e 58. E esse aqui que eu mostrei anteriormente. No início assim aí. 1 dólar e 34. Como eu falei. E oportunamente não aprovei. E ainda falando em comida barata. Olha a variedade aqui de sopas. Esse Walmart aqui. Ele é grande. Porém tem um Walmart bem maior que esse. Inclusive esses dias atrás eu mostrei. O que eu já vi assim maior nos Estados Unidos. Está alguns vídeos atrás. Se você procurar vocês encontram. E lá tem muito mais variedade. Só que olha aí, ó. Sopinha. 1 dólar e 72. Variedade é muito grande de sabor. Olha esse. Olha aí. Esse aqui é 83 centos. É uma sopinha de arroz com frango. 83 centos. Esse aqui deve ser esquisito, ó. Ah não. É arroz com frango. 1 dólar e 72. Olha para as crianças. Olha só. Falei, né? Não esqueça aí. Com certeza saudável não é. Com certeza de conservante. Esse aqui é uma sopinha de frango cremosa. Essa outra grande que é a Family Size. Tamanho Família. São 737 gramas. Esse aqui está 2 dólares e 84. Esse aqui é com 4 latas. Entendeu? Por isso que está marcando ali, ó. Pack com 4. Campbell. Uma marca muito forte aqui nos Estados Unidos. 2 dólares e 84. Ainda não tem uma mão de vaca. O pessoal que quer economizar de verdade. Sem se preocupar muito com a saúde. Está aqui, ó. Cup Noodles. Cup Noodles. Tá? 6 unidades. 2 dólares e 12. Já o miojinho. Que vem com 12 miojo. Olha isso. 12 miojo. 2 dólares e 84. Só que tem as variedades, ó. De outras marcas. Esse aqui é da marca Cup Noodles também. Só que é um pouquinho diferente. São mais gourmets, vamos dizer assim. Ok. Esse aqui, ó. Tapachó. Tapachó. Coisa bem de mexicano. 1 dólar e 68. Coisa de mexicano. Geralmente tem muito pimenta. Ó. Teriyaki chicken. Já experimentei. Gostei. Esse aqui é gostosinho. Meio docinho, tá? Mas é gostosinho, ó. Assim, passa de boa. E aqui tem uma outra variedade, ó. Olha só. Tudo isso aqui. Essas opções. Lá tem mais umas sopinhas. Tem os chiles, que é feijão com uma pimenta e tal. Agora aí, ó. Pobre eu falar de coisa que não gosta. Que acha esquisito. Escargou. Gente, sério. Com meleza, mano. Escargou. Não. Pra mim, não desce, sabe? Olha aí. Esse aqui é o Neus. Ainda que é o que vem com a casquinha. São 220 gramas de escargou. Coisa que rico gosta. Mas aqui eu não como nem dando de graça. 5 dólares e 47. Caviar. Eu já comprei uma vez. Só que pobre é complicado. Eu comprei caviar. Exatamente essa mesma marca aqui, ó. Ele vem com 100 gramas. O cheiro é horrível de peixe. Eu não consegui comer. Sério. Não me desceu. 4 dólares e 52. O meu estragou e foi fora. Por quê? O cheiro, na hora que eu abri, subiu aquele bafão, sabe? Não, não vai não. Porque pobre que é pobre gosta de sardinha, né? Aqui, ó. Sardinha. Essa aqui é uma marca um pouco mais sofisticada. Vem com 106 gramas. 1 dólar e 78. Só que daí também tem uns popzão, sabe? Esse aqui, ó. São 425 gramas de sardinha. Bem mais barato. 2 dólares e 96. Vem 3 vezes, 4 vezes mais do que esse. Só que também tem ainda a marca do Walmart, ó. Latinha pequena. 106 gramas. 92 cents. Mas eu costumo sempre dizer que é barato demais. Até ponto de não dar pra acreditar. É o pão fatiado, ó. Pão fatiado branco. 567 gramas. E olha o tamanho disso aqui. Olha só o tamanho do pacote. Quanto custa? 88 cents pão de sanduíche. Já aquele que é o integral... 93 cents. 567 gramas. Mas então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, se gostou, deixar aquele like. Se inscrever se ainda não for inscrito. E aproveite pra deixar o seu comentário aqui embaixo. Comentando o que vocês querem mais aqui no canal. Tamo junto. Valeu. E o quê? Tchau, tchau. Até rimou, viu? Tchau, tchau. Fui.